E olha aí, bora passear, bora passear agora na região dos monólitos, olha aí ó Olha as pedras aí, coisa bonita da gente mostrar Pra gente poder estar compartilhando aqui no canal Fama e Festa Fazer um tour aqui né, na região Sertão Central Estamos indo agora pra Senador Pompeu, mostrar aqui a cidade de Senador Pompeu Inclusive nós temos vídeos aqui já, vídeos de sobrevoo em Senador Pompeu Que você pode também estar acompanhando no nosso canal Bem-vindo, aí é o Papai Noel, o rapaz passou ali Parece o Papai Noel, aquela barba branca ali, gostei Então é isso, já aproveitar aqui que eu falei em Papai Noel Desejar a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo a você No canal Fama e Festa, muita paz e saúde Por aqui a gente, na direita vai estar indo pra Fortaleza né Vai estar passando ali por, passa por Milhã né Depois Fortaleza e aqui, pegando a esquerda A gente vai voltar aqui pra entrada de Senador Pompeu E também pode seguir pra Kixaramubim e sentido Fortaleza também Você tem duas opções aí de seguir para a nossa capital cearense Região muito bonita, essa que nos rodeia aqui Porque tem muitas pedras né, por isso que chamam de região dos monólitos né Uma região muito exuberante, naturalmente claro A gente vai pra entrada agora, de Senador Pompeu Cidade aconchegante E vamos ver como é que tá né Meu camarada aqui, nosso motorista do canal Lulu Aqui ele tá caladinho aí, não gosto de falar muito Porque tem muita pensão pra pagar, pra dar pra não reconhecer a voz dele Passando sobre a ponte, indo bem ali à frente Vamos à esquerda E vamos adentrar na cidade né Vamos fazer esse percurso aí Até o centro de Senador Pompeu Bem aí, o que é que é esse prédio aí? É rodoviária, é? Aqui é o colégio Ah, é o colégio A rodoviária aí tá em reforma Deixa eu mostrar aí Aí, tá em reforma, tá vendo? E é isso, a gente vai mostrando aqui Mostrar um pouco do progresso de cada cidade que a gente pode né Que a gente tá visitando A vocês que sempre assistem os nossos conteúdos O pessoal tava até cobrando Vídeo da Transnordestina Era pra domingo eu ter gravado Não pude gravar, mas Próximo domingo, se der certo Eu vou tá gravando aí, tá bom? Esse trechinho obra aqui Bem na entrada da cidade Pedras intertravadas Não sei se dá pra ver A gente tá bem contra o sol agora né Mas eu vou tentar mostrar aí tá Essa é a rodoviária aí ó Tá em reforma né Mostrando ali Tá ali o Guanabara parado Senador Pompeu Sertão Central Eita, pegamos mesmo contra o sol aqui Mas aí, já já melhora né Pedra intertravada acaba aqui A gente vai pro calçamento Básico mesmo Pedras paralelipedos E aí seguindo reto aqui A avenida principal da entrada Já já vamos de encontro aqui A estação ferroviária Que já fica próximo A igreja matriz da cidade O trilho O trilho do trem né Fica a nossa direita aqui Paralelo com essa avenida Senador Pompeu Que é bem conhecido aí Questão ferroviária também né Esse aqui é o parque de exposição Parque de exposição Agostinho Alves Pizerra Bem na entrada da cidade também Vou lembrar mais uma vez Que a gente tem o Sobrevoo né No canal Fizemos o sobrevoo com drone Que tá no nosso canal Em nossa playlist De sobrevoos Ó Falei aqui ó A linha do trem A linha férrea né Tá desativado hoje o trem Mas permanece ainda Passando pelo centro da cidade A linha férrea Faz parte da história da cidade né Então Continua aí a linha férrea Ali à frente a estação Que tem toda uma história da cidade Até que os refugiados aí Passaram aqui pela cidade É toda uma história aí Que a gente vai contar a qualquer hora Aqui no canal Lá à frente você já vê a torre da igreja né Essa igreja que Eu pessoalmente acho bonita Viu Essa igreja daqui De senador Pompeu É muito bonita Olha aí Praça com os brinquedos Tentando cortar aqui Pra não pegar o sol né E é isso aqui Um pouco do centro comercial De senador Pompeu Depois a gente vai fazer um rolê aqui Trazendo mais de senador Pompeu né Pro Vitor se estender muito Mas a gente já mostrou um pouco do centro Pra levar um grande abraço a você A família toda A você que nos assiste Um forte abraço Deixa um comentário de onde você assiste Depois eu trago mais vídeos Mais conteúdos Mostrando um pouco de cada cidade Aí deu pra você ver Tem uma noção aqui né O centro de senador Pompeu É grande hein Não é pequeno não o centro Você vê aqui que se estende bem A gente tá na rua aqui da linha Ferra Pegando a esquerda aqui Tem um centro comercial A gente vai girar aqui Fazer a conversão aqui pra esquerda E o centro comercial é pra cá Essa rua que a gente tá indo aqui Que faz parte do centro Todo esse percurso aqui Do centro comercial Da cidade de senador Pompeu Aqui os carros ficam estacionados Nessa posição aí ó E eu vou me despedindo aqui Deixando um grande abraço a você Um grande abraço a família Até a próxima No canal Fama e Festa Tchau tchau Tchau